Olá time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Cleand Channel e hoje pessoal tem caçadas miniaturas Hot Wheels aqui no canal, já estamos aqui dentro da loja e vamos aqui em direção a Gonda né galera, está bem recheada miniaturas aí 1099, tem bastante miniaturas aqui pessoal, na parte de baixo também está lotado aqui no cestão e vamos dar uma geral aqui, vamos ver se encontramos aí alguma peça diferenciada, então vem com a gente e acompanhe o vídeo aí. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se, que está vermelha, quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Saio da Hot Wheels, time Cleand Channel, 1099 as miniaturas aqui nessas lojas americanas pessoal, já demos de cara aqui com o Porsche 993 GT2, aqui tem mais miniaturas aqui na parte de trás, está o Subaru, aqui o Twin, na sua segunda versão, o Loopster, e vamos para outra miniatura ali, que é uma inédita pessoal, vamos logo conferir essa inédita aqui, está aí ela, inédita de 2021, que é o GR Supra, o Toyota GR Supra, e aqui pessoal, o Bot Wheels, Bot Wheels, coleção HW Space, nessa cor dourada aí, está bem bacana essa versão dessa miniatura pessoal, essa miniatura aí pessoal, ela é um rover espacial, não espacial, um rover planetário, digamos assim, terrestre, planetário, né galera, vamos para mais miniaturas aqui na parte de trás, aqui o preço na frente, vou virar o preço aqui, vamos aqui para o Jeep Gladiator, coleção Gators, peça da coleção Fast Food, né, e aqui o 2006 Ford GT, um Jaguar, e aqui outra miniatura aqui atrás, parece que é da coleção HW Tour, torque, né, ia dizer que era turbo, mas é torque, e aqui o Batmobile, 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 peça 2 de 5, todo cromado aí, né galera, um clome escuro, né, e bacana o estilo aí desse Batmobile, né, vamos para mais miniaturas aqui na parte de trás, e aqui está o Rod G-Dodge, galera, esse Rod G-Dodge aqui, ele tem a versão Super, né, mas esse aí não é o Super T-Hunt, né, 2016 Ford GT, aqui o Loopster novamente, né, que é o carrinho aí, que representa aqueles carrinhos de, como tem a russa, detalhamentos aqui nessa miniatura, pessoal, que vai trazer ele dianteiro, esse é o Honda Civic, né, Honda Civic aí, na cor azul, né, e aqui o Twin, Twin, Twin 1000, né, galera, estou confundindo com outra miniatura, esse é o Twin 1000, Twin 1000 aí, pessoal, que saiu também na versão Chase ID, né, saiu na versão Chase ID esse Twin 1000, aqui o Corvette, C8R, aqui está o Miata, Prelude, Audáceos e ali o Camaro, o Camaro aí na cor laranja, né, tá aí o Fórmula E-GEN, galera, essa versão está bem bonita desse Fórmula E-GEN, ele é da coleção aí Green Speed, né, pessoal, mesmo coleção da Tesla Cybertruck, né, 2020 RAM, essa RAM aí, ela está na sua segunda versão, versão, né, essa cor verde aí é bem top, e aqui o Resposta Rápida, Resposta Rápida, que é da coleção HW Resgate, Nissan GT, na segunda versão, pessoal, esse Nissan saiu na cor amarela, né, agora está vindo com essa versão aí, e aqui o Batmóvel inédito, pessoal, peça 4 de 5, é o Batmóvel aí que vai estrear no filme do Batman, né, novo filme do Batman, esse Batmóvel, né, 82 Dodge Rampage, na sua primeira versão, saiu também na cor preta, né, saiu o Grand Cross, vamos para mais miniaturas aqui, pessoal, a gente está lotado de miniaturas nessa gonda, né, miniatura aí da coleção Turbo, né, está aí o GMC Ciclone, e ali o Rottweiler, né, Rottweiler que é uma miniatura de criação dos próprios designers da Hot Wheels, mas está virando um clássico aí da Hot Wheels, né, novamente o Fórmula E-GEN, né, na sua cor dourada, caiu a miniatura aqui, vamos logo apresentar ela, está o Bentley, Bentley Continental, na sua primeira versão, outro Batmóvel inédito, pessoal, 4 de 5, esse Batmóvel até então estava bem complicado de encontrar, né, muitas pessoas comentando no canal que não tinha na cidade, né, então de repente alguma loja americana da cidade de vocês pode ter, né, pessoal, que esse lote aí está chegando nas lojas americanas, né, está tendo bastante esse Batmóvel inédito, né, BMW M3, essa 4 de 10 aí, que bacana, esse BMW, né, Clip Rod, Clip Rod aí, que se não me engano tem uma segunda versão também, né, para 2021, e aqui o debate, debate no Batmóvel, né, que é aquele mesmo cromado que visualizamos aí na prateleira anterior, né, e vamos continuando aqui a nossa garimpada e nossa caçada às miniaturas Hot Wheels, pessoal, aqui está o 2006 Pontico, já na cor azul, né, já visualizamos ele várias vezes na cor laranja, e aqui pessoal, uma pausa para o lanche, pausa, um pit stop aqui para o lanche, está aí, ó, você que curte donuts, curte, é, hambúrguer, as miniaturas aí, que representam aí a coleção fast food, né, galera, carne asada ali, né, carne asada, que é um taco, né, um taco, bem bacana, essas miniaturas, para quem curte miniaturas nesse estilo, vale a pena conferir, né, galera, está aí o 67 Ford Mustang, e aqui o, as versões aí do Batmóvel, né, galera, versão ali na cor azul, a versão aí cromada e o Batmóvel inédito, né, então tem vários Batmóveis aqui, né, pessoal, nessa gonda, né, o que é bem bacana, quem curte batmóveis aí, né, faz a festa aqui nessa gonda, né, pessoal, isso aqui é a loja americanas da Messejana, e aqui está o Fórmula E-Gen 2K, coleção Greenspeed, vamos para mais miniaturas aqui na parte de trás, está aí o Miata, o Miata Hodgson, né, galera, o Miata aí, que é o MX-5, e aí o Toyota GR Supra, né, que esse Toyota aí, ele é um inédito de 2021, Fórmula E-Gen, vamos tentar mostrar os dois aqui, pessoal, as duas versões, né, as duas versões, qual dessas duas versões vocês acharam mais interessante, deixa aí nos comentários, queremos saber de vocês, se você achou mais legal a versão de cima, preto, essa versão prata, aí a coleção Greenspeed, pessoal, mesma coleção do Tesla Cybertruck, né, galera, tem bacana essas miniaturas aí, para quem curte carros de corrida, realmente, né, são peças aí bem bonitas, e está aí o Bot Wheels novamente, galera, todo cromadão aí, né, o Twin & Win, que é da coleção Gateways, a miniatura 4 de 5, devolvendo ele para outra prateleira, e está aqui duas miniaturas bem bacanas de 2021, né, galera, o Ford Bronco aí, e também esse Honda, né, esse Honda aí que vem com detalhamento na grade dianteira e traseira, que é da coleção J-Port, né, galera, bem bacana esse Honda aí, se não me engano é o N600, né, bacana esse Honda, né, vamos aqui para duas miniaturas de duas versões também, que é o Loopster, o Loopster em duas versões, né, carrinho aí de montanha-russa, se você quer montar uma coleção aí com carrinhos de parque, né, está aí o Loopster, e aqui, pessoal, o Porsche, o Porsche aí 356 Outlet, na versão Golf, né, bem bonito esse Porsche, pessoal, é bem cobiçado também, né, muitas pessoas estão procurando bastante esse Porsche, né, não é tão fácil de encontrar, pessoal, quando a gente encontra é só um, ó, só tem um em toda essa gôndola aqui, né, vamos continuando aqui nossa caçada, está aí o GTR, GTR aí que é a primeira versão, né, nessa cor amarela, e aqui o Charger, né, o Dodge Charger, que é da coleção aí Resgate, Dodge Rampejo, né, na sua primeira versão de 2021, e aqui chegamos dos Velozes e Furiosos, pessoal, Velozes e Furiosos Spy Races, o carro da Leila e o carro do Tony, né, Tony Toretto, Tony Toretto aí que é primo do Dominique Toretto, né, e são duas belas versões dessas miniaturas, né, pessoal, tanto a cor prata, a cor cinza, no caso, né, que é o carro do Tony, quanto a cor preta aí do carro da Leila, né, e aí está as duas versões do Rottweiler, né, ficou bem interessante essas versões, né, pessoal, a laranja e esse vermelho bem escuro, vamos para mais miniaturas aqui na parte de trás, aqui na parte da frente tem o Gladiator, o Jeep Gladiator, esse Jeep Gladiator aí é da coleção Gateway, bem bacana esse Jeep, custom Mustang, miniatura aí da coleção Deli Davils, vamos ver miniaturas ali atrás, está aí ele, pessoal, o Blade Runner, né, coleção Deli Davils, Sprinter Treno, na sua segunda versão, né, e aqui novamente o Fórmula E-Gen, dourado aí, douradão, e aqui vamos para o Subaru, o Subaru aí na cor amarela, bem bonito esse Subaru, galera, o Camaro ZL1, esse Camaro ZL1 saiu também na cor laranja, né, e aqui está o Dodge, esse Dodge aí, D100, que é da coleção Restime, Mazda RX3, vamos ver se esse daqui é o Super, mas não é o Super, vamos para mais miniaturas aqui, esse aqui tinha caído, né, pessoal, já visualizamos aí o Dodge, e aqui o Surf & Tuff, miniatura 5 de 5, está aí as duas versões, pessoal, do Surf & Tuff, você curte surf? Está aí duas miniaturas aí, bem interessantes, né, galera, mesma miniatura com versões diferentes da coleção do mesmo ano, né, 2021, 2021, Raidinho Express, coleção HW Metro, a primeira versão, e aqui miniatura da coleção Torque, vamos procurando miniaturas, pessoal, Speed Tail, que já visualizamos anteriormente também, aqui o Alex Tyrod, né, que é da coleção Rod Squad, miniatura 3 de 5, e ali o Porsche, galera, bem bacana esse Porsche, né, Porsche aí bem top, e esse Porsche está na versão aí Magnus Walker, bem bacana esse Porsche saiu em duas versões de 2021, né, vamos para mais miniaturas aqui, na parte de trás, vamos aqui para baixo, está aí o Toyota Supra novamente, tem vários Toyota Supra, pessoal, e aqui o Porsche 944, né, versão Magnus Walker também, Savannah RX-7, coleção J-Ports, e o Mazda Miata MX-5, e aqui o Grand Cross, Grand Cross, que está em uma nova versão e uma nova coleção, né, pessoal, ano passado ele saiu em outra coleção, vamos procurando mais miniaturas aqui atrás, está aí o Triunfo ali atrás, e aqui o Roger Doge novamente, outro Roger Doge, as pessoas tinham comentado, que estão procurando essa miniatura aí, então de repente podem encontrar nas lojas americanas, né, Custom Small Block, miniatura da coleção Turbo, miniatura da coleção Gateways, e aqui o Savannah, e aqui o Prelude, que é também na coleção de Impostos, é o Deora 3, vocês gostaram mais desse Deora 3 ou Deora 2, galera, deixa aí nos comentários, né, quero saber de vocês, né, Deora 2 é bem difícil de encontrar, uma miniatura difícil de encontrar, galera, o Deora 2, em todas as nossas caçadas do ano todo, abertura de caixa e tudo, nunca vimos essa miniatura em 2021 e nem em 2020, né, mas ela é de 2021, né, galera, mas não vimos essa miniatura de jeito nenhum, quem sabe em alguma caçada ainda vamos encontrar essa miniatura, né, Deora 2 é a miniatura, acredito que é a mais difícil de encontrar, pelo menos aqui na cidade, né, na cidade de vocês eu não sei, né, deixa aí nos comentários, vamos continuando aqui a nossa caçada, tá aí o Honda Civic, tem PR, esse Honda Civic tem que dar uma observada nele, pessoal, que ele tem uma versão Super também, né, então tem várias miniaturas já aqui na Gonda que tem versão Super, então tem que estar dando uma observada, né, se é um Super, e aqui vamos para a outra parte da prateleira, né, pessoal, e aqui está uma Ducati Scrambler, né, então encontramos aqui uma Ducati Scrambler, Hot Wheels Edition, coleção Baixa Blazers, e essas são as miniaturas que tem aqui nessa Gonda. Bem, time, espero que vocês tenham gostado do vídeo que preparamos especialmente para vocês, muito obrigado por tudo, e se gostou, deixa seu like, comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as novidades, e compartilha com a geral, um tudo de bom para todos, e até o nosso próximo vídeo, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON